Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos tapeados e eles estão fazendo a limpeza aqui, que eu mandei eles fazerem, aparentemente vai dar tudo certo, ninguém vai ficar preso, a antena aqui, deixa eu colocar a prioridade 9 na antena, aí já pesquisa também, né? Beleza, aqui eles vão fazendo na moralzinha, lá embaixo lá eles já estão com o trabalho suficiente, tem um duplicante aqui pra entrar, vamos dar uma olhadinha, tem de bom pra nós. Medicamento, carvo, opa, pecuária, nossa, pecuária cético, nossa, é tudo que eu precisava, é, menos 3 de força, mas tá ok, né? Tem mais um com pecuária aqui, mas ele tem, no caso ele tem um de pecuária só, né? Ele perde 3 aqui, mas muito bom, muito bom, o Rubinho vai ser o Alexandre Ramírez, padrinho de longa data, Alexandre Ramírez, não, Alexandre tá peado, né? Sabe que é o Alexandre Ramírez. Valeu, vovô! Seja bem-vindo. Ele já entra com a característica já de poder cuidar de criaturas, isso pra gente é muito bom. Eu já posso colocar ele com criação 2 já, então agora ele tá com 11 de... Meu Deus do céu, ele entrou estourado. Entrou já no esquema já o Alexandre. Tá, peraí. Então, vamos começar a fazer umas aberturas de mapa aqui pra gente começar a criar. Como aqui a gente tem um belo espaço grande aqui e ainda por cima com bastante enxofre, eu acho que eu vou aproveitar essa área aqui pra... Eu vou fazer com blocos aqui de... É erinito, né? Arenito? Aqui em cima eu não preciso mais subir. Então eu vou fechar aqui. E eu vou fechar com blocos aqui de 4 de altura, de arenito mesmo. Assim. E aqui ele vai ter uma área depois pra gente construir essa parte do... Dessas criações aqui. Né? Vou criar plug slug? Provavelmente vou criar, né? Tá aí, né? Novidade, né? Vou criar sim. Tá, mas por enquanto eles vão fazer esse serviço aqui. Deixa eu ver como é que tá o tempo aqui. Vamos acelerar o jogo porque o... Quem vai pra lá é o Frank. Até troquei de chapéuzinho já dele já. Vamos ver o que a gente encontra de bom por lá. Por enquanto aqui os duplicantes tem muito trabalho pra fazer, então a gente não precisa se preocupar. Essa é a parte boa de não ir muito rápido pro segundo asteroide, porque se você vai rápido demais... E rápido é interessante, mas e rápido demais... Você fica dividido entre duas bases pra ficar construindo e desenvolvendo ao mesmo tempo. Quando você já tem uma base que já tá desenvolvida, que nem essa daqui... Semi-desenvolvida, né? E você vai pro próximo... Aí você já fica mais tranquilo porque aqui você larga, né? Deixa eles fazerem o que tem que fazer aqui. E aí você se dedica um pouco mais à base nova. Eu só queria que eles viessem entregar as coisas aqui. Vamos vindo. Tem que começar a produzir o oxigênio poluído aqui também. Rotinas. Ó, o Frank já vai sair daqui da dormida. Já vai ir direto pra próxima base. Então vamos lá. Olha aqui. Frank Ramos. Cadê ele? Já não? Cadê o Frank? Aqui, pô. Cego. Pronto, ele já vem direto pra cá. Ele já tá alimentado, já dormiu. Super produtivo. Só vai, Frank. Ainda pegou a característica de super produtivo. Vai chegar bonito lá. Ok. Vamos diminuir a velocidade. Perfeito. Foi reimpresso do outro lado. Vamos já ver quem é que tá aqui. Nossa, não. Por que ele pegou pulmão nojento se ele tá dentro do oxigênio puro? Tô trolando esse jogo, hein? Vem, vem lá. Catarina, vem lá. Vamos ver o que a Catarina tem de bom. Habilidades. 9 de maquinaria, menos 3 de pecuária, 3 de agricultura, 3 de medicamento. O perfil dela... Ela é... Ela é... Tem a versão a criaturas. Green Tambi que é da agricultura, né? É super produtiva também. E é vômito a reação ao estresse dela. Ok. Preciso de alguém que opere nesse mapa aqui. Não, caramba. Falar nisso... Tá um pouco louco. Eita! Neutrônio lá no topo. Novidade. Isso aqui é novidade. Caramba. Isso aqui acho que vai acabar bugando alguma coisa, hein, mano? Saiu o Neutrônio na onde não constrói. Ok. Beleza. Deixa eu ver... Dá uma olhada aqui em volta. Essa plantinha aqui. A vinha de saleiro. Olha, tem bolha... Barulhenta. Tá, vamos lá. Então as duas aqui já tem o que fazer. Então... É... Meu principal objetivo aqui é subir. Por que que eu vim com... Não, meu principal objetivo é descer? E... Não. Tanto faz aqui, né? Nesse asteroide aqui. Mas subir é interessante pra... Fazer o painel solar, né? Eu desconstruir esses daqui. E desconstruir esses blocos aqui, ó. Eu já posso fazer meu próprio painel solar aqui. Nesse mapa. E eu vou focar em vir por esse lado aqui, ó. Que aqui eu já tenho meio que uma... Uma fuga. Então eu vou abrir aqui. Bastante fertilizante. Realizar o bioescaneamento aqui. Vamos lá. Vamos com calma. Vou abrir aqui. Ok. Esse teleporte aqui é pra gente voltar. É, eu sei que destinei. Tá. Como é que eu faço pra subir por aqui? Vou pegar esse caminho aqui. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Vir com o escavador é importante por causa disso, ó. Tá vendo? Apsalito, ó. Você sai já de cara com apsalito, mano. E aí você não consegue explorar direito. Vou abrir pra cá, eu vou abrir pra... Seria interessante eu achar o quarto, né? Eu quero achar o quarto. Sempre vem um quarto disponível. Ahn... A Catarina. Ela vem sem ponto nenhum. Ela veio zoada, né? Mas ela é uma operadora. Quem é que poderia ser a Catarina? É o Bruno não, né? O Bruno Souza. Bruno... Tapeado. Tapeadíssimo, viu, Bruno? Só pra te avisar. Ali... Não, não. Eu já posso escavar obsidiana, né? Então... Ok. Continuar abrindo pra cá. Vou acelerar mais um pouquinho. Tá muito devagar. Então vai abrir aqui. Essa água eu posso juntar com a outra. Não, pera aí. Deixa eu diminuir um pouco. Deixa eu pensar aqui. Onde é que eu vou fazer? Elas precisam dormir. E elas estão numa rotina aqui. Tá fora. Eu vou adicionar uma nova programação. Vai ser... Herói de dois. O nome dessa programação. Então quem vai ficar nessa programação aqui? Três, quatro, cinco. Dois de soneca. Trabalho, trabalho. Então quem tá aqui é o Bruno. É o Frank. E o Bruno. Né? Deixar mais divididinho. Aí, beleza. Tem um dióxido de carbono ali. Não tem problema. Eu queria achar o quarto, mas eu acho que não vai rolar não, viu? Pelo visto não vai rolar quarto não. A bomba tá muito longe. Tá pela parte de trás. Ah, tá. Achei ali a... Teleport. Output. É, ou seja, o material chega por ali. Energia aqui. É, não encontrei os quartos, hein? Macanagem. Quem quiser cozinhar, que cozinhe. É isso aqui? Água poluída? Uma salgada. Cara, eu queria muito encontrar os quartos, mas eu vou ter que fazer minhas próprias camas, viu? Eu vou colocar o Bruno com a prioridade alta aqui de... Construção. Eles estão sem banheiro aqui. Estão sem nada. Eu consigo fazer duas camas aqui, ó. E a porta pode aqui, ó. Tá imprimindo duplicantes aqui também. E aí fora isso. Pelo menos um banheirinho pra não dar ruim aqui, né? Vou colocar a prioridade alta nesse banheiro, porque aí ele vem e escava aqui, ó. Vamos lá, vamos acelerar. Deixa eu dar uma olhada no outro, como é que tá. Carregando. Tá frio, né? Esse asteroide aqui é muito frio. Olha como eles trabalham rápido. E aqui a gente vai trabalhar com os estábulos, provavelmente. E aqui a gente vai trabalhar com os estábulos, provavelmente. Ah, carregaram aqui, ó. Beleza, aqui pode subir. Aqui eu não vou precisar mais subir por enquanto, então... É, ele tem que vir de máscara, tá? Então eu proíbo a passagem pra cá. Tá tudo cheio, a máscara tá disponível. É, alguém constrói aqui. E aí eu proíbo agora a entrada por aqui. O lugar é a saída, né? Vou tirar ele daqui. Já já ele continua a pesquisa. Então ninguém pode passar pra lá. Mas por enquanto, dessa maneira. Ele vai pegar a máscara e vai subir. Vai pesquisar lá, tranquilo. Não. What? Tá me desrespeitando, mano? Marquei o lado errado mesmo, será? Ou quando vem por baixo, ele tanto faz o lado? Agora, quem dúvida. Certo, agora ele consegue voltar. Proibir a passagem pra lá, mas ele pode voltar por aqui. Então quando ele vai, ele vai de máscara. Quando ele volta, ele não deixa a máscara no chão. Ele usa a máscara até acabar. Vou ver. Virou. Vem pra cá, senão você vai voltar pra cima. Não pode passar por essa porta. Quando constrói por baixo, ignora, mano. Os duplicantes simplesmente ignoram. Então tá bom. Vamos remover essas portas. Que filha da mãe! É bom saber. Eu não sabia disso. Se a porta não tem... Não tem fundação. E os duplicantes vierem por baixo. Ou por cima, provavelmente, né? A porta abre de qualquer maneira. Pra não abrir só se a porta estiver trancada. Ai, que miserável. Será que queimar um pouquinho? Tá muito devagar. Sem linha de visão. O oxigênio poluído tá bloqueando a... Tá bloqueando a visão. O oxigênio poluído que tá bloqueando, tá? Ok, vamos voltar lá no outro. O gianista. Sério? Você mijou na água aí, mano? Sacanagem. Vamos lá. Vamos continuar aqui com essa base aqui. Eu vou subir. Ok. Não precisa ser tanto. Subir. E aí eu vou... Abrir aqui. Isso é areia? Droga, isso é areia. Vou abrir aqui. E abrir aqui, essa área inteira. Caramba, esse bioma de água salgada. Tudo misturado aqui. É só pra lascar o peão mesmo, né? Eu vou ter o quanto de vidro aqui. 125 quilos. Não tenho o suficiente pra... Mas vou ter. Se eu chegar aqui, eu vou ter. Consigo um painel, eu consigo fazer aqui. Vamos fazer o seguinte. Cadê o metal? Ah, tá aqui em cima já. Vou pegar aqui. Bom, vamos vir pra cá já já. Banheiro. Fazer mais um só pra garantir. Dando terra. Beleza. Printar pode. Tem que ativar. Depois eu vou ficar reclamando. Ah, não. O que é que tá acontecendo? Coisa errada. Ok, vou ficar de olho. Cama tem. Ele foi pra cama? O Bruno pegou a cama porque ele não tinha. O Frank, eu tenho que dar a cama pra ele. É, eles não consertaram isso ainda. O duplicante não troca automático ainda. Seca o chão. Ok, enquanto eles vão abrindo ali, que eu preciso daquele material que tá ali na parte de cima. Vamos voltar lá. A pesquisa do mapa estelar tá como? Ok, tá rolando. Baterias ok, cheias. Poderia até pôr mais baterias. Né, Pablo? Energia vem de graça mesmo. Faz sentido não... Pra armazenar. Já era calor, mas... Minha base tá fria. Eu tô querendo o calor na base. Bastante açúcar aqui. Sucrose. Certo, certo, certo. Aqui tá tudo ok. Aí quando eu precisar construir lá em cima mais painéis solares, eu... Inclusive, eu acho que eu vou fazer vidro, viu? Eu tenho energia pra isso. E é bom que eu dou uma esquentadinha na base. Ó, tá aumentando já a temperatura desse lado aqui. Já tá em 10 graus já, ó. Tava bem mais frio que isso. Acho que eu vou fazer um vidrinho sim, viu? Só que pra fazer o vidro, eu preciso de uma... Deu ruim lá. Nossa, já? Claro que já, né? Ok. Então, eu vou ter algumas baterias aqui. Sobe aqui. Passa por aqui. Essa porta tem que trocar. Volta. Achei a outra estrutura ali embaixo. Eu vou descer já aqui. Deplorar. Posso ficar... Rolando. Esse mapa aqui, ele é perfeito pra gerar energia com ferrugem. E aí, eu vou levar essa água lá pra baixo. Não tem problema. Onde eu ponho o painel solar, hein? Colocar aqui. Ok. Nós, de fato, temos um problema aqui. Eu vou designar o Frank Ramos pra esse banheiro aqui. E o outro banheiro eu vou dar pro Bruno. Mas tem alguma coisa bem errada aqui. Acontecendo algo que não deveria. Pronto, isso já vai me garantir uma fonte de energia sem eu precisar gastar o carvão daqui. Beleza. Vai dar pra bastante coisa. Quer colocar mais? É. Não tenho material. Mucura. Alguma coisa aqui. Pressão da água. Se eu... Esse bloco aqui. Quebrar? Eles não conseguirem pisar nesse bloco. Esse bloco aqui, ó. É fogo, né? O duplicante, ele pega a timpa no estourado com 5kg de pressão de gás. Mas entra em uma tonelada de água e não estoura o sínpano. Vou tentar essa prioridade aqui. A porta seria interessante já fazer agora. O que eu tenho de oxigênio é o que eu tenho de oxigênio. Vou fazer um difusor aqui, que eu vou ter que usar a alga por enquanto. Meu, ela... Eles estão fazendo xixi no chão. Mesmo com o banheiro designado. Com terra... Tem alguma coisa muito errada. Vamos ver o que tem de bom pra nós aqui. 8 de força e anêmico ao mesmo tempo. 7 de pecuária e já vem com escavação 3. O que não ajuda muito a gente aqui, não. Vou pegar a comida que vai me ajudar melhor aqui. Tem que começar a plantar aqui também, né? Plantar umas rangarvores aqui. Calma, não vou plantar tudo isso. Só vou deixar esse espaço disponível pro plantio, tá? Enquanto só preciso plantar umas 10 no máximo. Vou fazer o seguinte. Vou deixar desse jeito mesmo. Essa área aqui. Vou considerar que aqui é o meio da minha base. Só que essa printapod aqui, ela só tem 3 de tamanho, né? Só pra ajudar a gente, o tamanho dela é diferente. Quanto de iluminação ela dá? Mil. Preciso dar um pouco mais de atenção pra cá. Porque aí se eles ficarem sem comida... Errado. Será que eu peguei bastante nabo agora? Mano, os dois são iguais. Agora que eu vi isso. É o mesmo personagem. E aí, Persephone. Já, já ajuda chega. Ficou aí que ajuda chega. Vou pôr uma prioridade mais alta aqui, ó. Oh, oh, oh. Apagaram você aí. Ia falar não, mas... Como é que tá a pesquisa? Ah! Lé afora! Oversea. Não dá pra ver nada, né? Enquanto eu não chegar lá por cima, lá com o foguete, eu não consigo ver nada. Focando. Calma que vai dar tudo certo, Persephone. Isso, prende todo mundo lá de lá. A inteligência dos duplicantes é inquestionável. Olha o tanto de enxofre que eu tô jogando pro chão aqui. Aqui eu ainda não decidi o que eu vou fazer, não, viu? Não dá a mesma ideia, pra falar a verdade. Isso aqui. Comida ok. Tem bastante serviço pra eles aqui ainda. Aqui tá tudo ok. O negócio é lá. O negócio é aqui. Acho que eu deveria ter imprimido mais um duplicante aqui, viu, mano? Mesmo ele sendo ruim, eu precisava de mais ajuda. Eu precisava de mais mão de obra. Ah, droga. Era areia aí embaixo. Ai, mano. Ele não tá usando o banheiro. Vou colocar público de volta pra ver. Deixa eu ver se já é isso. Tá, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. Petróleo já aqui? É. É, aqui já é meu limite, já. Exploração. O etanol que eu posso levar pra lá. Aqui nós temos o input pra sair lá do outro lado já. Pra levar esse etanol pra lá, caso eu precise. Mas pelo visto eu... A princípio eu não vou precisar. Pesquisou tudo já? Não, ainda falta. Tô explorando aqui, então. Será que se eu fosse pra chegar aqui mais rápido, eu deveria ir por cima, né? Tem que abrir essa parte aqui, ó. Jogar essa comida pro chão. Tem 21 mil calorias aqui, mas tudo é comida que não estraga. Não precisa ter muita pressa. Mas ter energia armazenada é importante. Vamos lá. Instrução. Mano, passa pra velocidade 3. O que você tá na velocidade 2 ainda? Já foi, já. Não adianta, eles não estão... Apesar que agora eu coloquei prioridade 10, não vai dar pra saber, né? Ó, acabou o oxírito, tá? O que eu tenho de oxigênio é o que eu tenho de oxigênio. Não adianta chorar depois, não. Vou colocar prioridade 10 aqui também. Vamos dar uma olhada lá enquanto eles constroem aqui. Beleza, acho que no próximo episódio já dá pra começar a flertar com as criaçãozinhas, né? Abrindo aqui na manhinha. Eu já tenho outras fontes de energia já. Tem um carvão aqui, ó. Eu posso trazer petróleo também de lá pra fazer aquele esquema. Posso produzir... É, vou trazer petróleo. Vai sair daqui o petróleo, não, desculpa. O etanol. Ele vai sair daqui. Ele já vai sair no lugar certo pra produzir energia. E eu... O que eu envio daqui pra lá? Por enquanto nada. Se a coisa apertar, posso enviar comida, mas também... Não vai fazer muita diferença. Beleza, vou finalizar esse episódio por aqui. Tá tudo indo bem. Pelo menos por enquanto. A gente se vê no próximo episódio. Tem bastante oxicarbona. Valeu e... Falou! Falou!